Sobremesa bem fácil, bem rápida aqui hoje no canal, tá? Sem fogão, não precisa ir ao fogo, sem batedeira, sem liquidificador, gente, é muito fácil mesmo. E olha só que delícia que fica! Fica comigo aí até o final do vídeo pra você ver como fazer, tá? Já deixa o seu like aí pra nós e se você ainda não é inscrito, faça agora essa inscrição aqui no canal. Vamos lá pra receita então. Em uma vasilha você vai colocar uma caixinha de leite condensado. Daí vai adicionar um vidrinho de leite de coco, tá? De 200 ml. Vai colocar também 100 gramas de coco ralado. Deixe um pouquinho do coco ralado pro final também, viu? Pra gente poder decorar aí o doce. Colocou tudo na vasilha? Você vai misturar bem. É só isso, gente. Misturar bem. Não tem segredo. Estou pensando fazer esse doce de novo, mas com abacaxi ou com pêssego. Tô na dúvida aqui. Deixe aí pra mim nos comentários o que vocês preferem. O abacaxi ou o pêssego nesse doce? Agora nós vamos montar o doce em uma travessa. Eu não sei nem se eu chamo ele de pavê, se eu não chamo. Olha, gente. Fica a seu critério aí o nome do doce, tá? Vamos umedecer a bolacha do tipo maisena em leite. Só isso. Não precisa colocar açúcar no leite não, que a bolacha já é doce. Então é só umedecer bem rapidinho. Não deixa ficar molenga, tá? E forrar a travessa com a bolacha. Assim como eu estou mostrando aí no vídeo, olha. Depois de fazer a primeira camada de bolacha, você vai colocar metade do creme sobre as bolachas. Gente, vocês gostam que eu fique perguntando aí a cidade de onde vocês estão falando? Porque eu gosto de saber e muitas pessoas me contam. Mas eu queria saber se vocês gostam mesmo desse tipo de pergunta, se não gostam. Contem pra mim nos comentários, tá? Hoje eu vou deixar um oi pra Maria Ivoneida Peixoto, na cidade de Fortaleza, lá no Ceará. Se você quer ganhar um oi também, deixe nos comentários o nome da sua cidade para que eu possa te cumprimentar. Voltando aqui pra receita, fez a camada de creme, você vai fazer agora outra camada de bolacha. E vai colocar sobre a camada de bolacha o restante do creme. Daí é só espalhar bem e nós vamos polvilhar um pouquinho de coco ralado que nós reservamos lá no início, tá? A quantidade de camadas aí do doce vai depender do tamanho da sua travessa, tá? É só você administrar bem aí pra caber tudo certinho. Agora você polvilha o coco ralado e aí vai levar o doce na geladeira por no mínimo 3 horas antes de servir. Antes de levar na geladeira, cubra com plástico filme pra não ressecar a camada de creme, tá? Já passou o tempinho aí na geladeira, já retirei. Agora eu vou tirar esse plástico de cima da travessa e já vou servir. Tá vendo? Não tem segredo. Olha só que delícia! Sobremesa muito simples de fazer, muito fácil. É rápida ainda, só tem o tempinho da geladeira, né? Mas ela é muito fácil de fazer. E olha como fica cremosa, gente. Ah, deixa seu like aí pra nós. Receita merece o seu like. Compartilhe com os amigos. Ajude a gente a divulgar o canal, pro canal crescer um pouco mais. Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima receita!